Foi autorizar para a cobrança Autorizado Nick Perna canhota de frente com o goleiro Andrés O Nick bateu Gol Do misto Nick Bem batido Expectativa Vai lá o Dioclesio para a cobrança Ele bate de perna à direita Mundo na cintura Autorizado De frente com o goleiro Neto Dioclesio Pé direito Bateu Gol Do Salgadinho Dioclesio bem cobrado Bola para um lado Goleiro para o outro Marca converte Para a equipe do Salgadinho Cobrança agora para a equipe do misto É o Big 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 para a cobrança De frente com o goleiro Andrés Big Big Pé direito Bateu Para fora Desperdiça Big Big Siga a cobrança Para a equipe do misto Vem caminhando aí para a cobrança da equipe do Salgadinho Preto Rodado aí Preto Ex-Auto Esporte Preto já tem passagem pelo Auto Esporte Preto ele Jogou na seleção Da Ilha do Bispo Preto campeão Três vezes pelo tricolor do Grotão Autorizado Vai autorizar o árbitro O senhor Ailton Preto de frente Com o goleiro Neto Autorizado Partiu Preto Pé direito Matão É gol Bem cobrado Bem convertido Faz o gol Preto Que golaço do Preto Que perfeição Bola para um lado Goleiro para o outro Lá vai o O malandro O Andres O Andres O Andres O Andres vai sempre lá Conversar com o jogador O Andres O Andres vai lá Com aquela conversadinha Aí é o Júlio Autorizado Partiu Júlio Pé direito Bateu É gol 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 do Júlio Bem convertido Converte o Júlio No alto Na esquerda Do goleiro Andres Agora vem caminhando Aí para a cobrança O Sandro Sandro do Roje Campeão aí Pela seleção do Roje Copa seleções De bairro 2019 O campeão Aí o Sandro Bate muito bem Na perna direita O Sandro Camisa de número 9 Da equipe do Salgadinho Tomou distância Autorizado Partiu o Sandro Pé direito Bateu É gol Gol do Sandro Bem cobrado Sandro Bate no peito Ali bate em cima Do escudo Sandro Bem cobrado Lá no cantinho Do goleiro Neto Mais uma cobrança Aí para a equipe Do misto O garotinho Da camisa de número 9 É o Babucha Vai para a cobrança Faz um carinho Ali na bola O Babucha Expectativa Tomou distância Autorizado Partiu Babucha Pé direito Batão Para fora Desperdiça Cobrança Babucha Jogou para o alto Bola vai para a linha de fundo Aí o goleiro Andreso Para botar a equipe do Salgadinho na semifinal Andreso Perra canhota Bateu Gol Do Salgadinho Andreso Bota o Salgadinho na semifinal Salgadinho que estava perdendo o jogo pelo placar de 1 a 0 Foi buscar o gol de empate Levou para as penalidades E vence E ganha a vaga para a semifinal Paparazzi Futebol amador Se liga Aqui tem jogo